Oi, pra você que chegou nesse vídeo Olha, o que que você quer? O que que você quer, Mel? A Mel tá louca pra ver os filhotinhos, né? Então vamos lá, vem Eu não podia deixar de compartilhar com vocês, né, Mel? Ah, os filhotinhos? Quer ver os filhotinhos? Quer ver? Então vamos ver A coelha aqui, ó Ai, calma, calma, não me puxa, ela tá me puxando pro braço, não me puxa Eu vou pegar os coelhos A coelha tá aqui, ó, ela teve oito filhotinhos Olha, ela arrancou o pelo, ó Eles tão aí embaixo, ó, a gente só vê o pelo mexer, ó Mas tem oito escondidinho aqui, ó Ai, eu vou compartilhar isso com vocês hoje, porque é uma fofurice Vou puxar o ninho aqui, ó, pra mais perto Puxa, puxa Calma, Mel Calma, eu vou te mostrar A Mel já tá aqui ansiosa, né, Mel? Vamos puxar aqui, ó Ah! Vamos só aparecer Calma, Mel, não puxa, Mel, tira o pé daí Não, não pode Não, não pode A Mel tá ansiosa, não, não puxa, não Eu vou te mostrar Deixa aí Eu vou te mostrar Se acalma Ó, primeiro eu vou ver, depois eu te mostro Ó, vamos lá Que fofurice Todos escondidinhos Embaixo do pelo Ai, que fofos Opa Calma, Mel Eu já vou te mostrar Mel, tá paciente aqui Eu vou pegar um Calma Calma Deixa eu ver primeiro Olha, esse aqui só tá com a orelhinha Ai, meu Deus do céu O que que é esse aqui? Vamos ver esse aqui Ó, meu Deus Ai, meu Deus Como pula Ai, como pula Ai, que fofuxo Como pula Que lindo Ai, ele pula Ó, cheira Cheira, Mel Ó, cheira Ai, ela tá encantada com a coelha Ela fica fazendo corrida ali fora, às vezes E agora ela tá aqui Tá fechada Porque ela teve coelhinha Eu não vou soltar ela, Mel Eu não vou soltar Não vou soltar Porque agora ela tem filhotinho pra cuidar Não pode Não pode Ó, meu Deus do céu Que coisinha mais linda Esse aqui Olha, deu de todo branco Deu pintadinho Opa, calma, calma Deu pintadinho Deu de todo branco Olha, esse aqui é todo branco Ai Pulando, pulando Ai Vamos pula, meu Deus Deu de todo preto Olha, esse aqui é todo pretinho É cinza Ai, olha Ai, que lindinho o rabinho dele Deu de todo branco Todo preto e pintadinho Que lindos Fofuras Fofuras Né, e você? Ah, ela é tão mansinha Eu já vou deixar vocês aqui em paz Eu vou cobrir aqui, ó Agora Olha como eles ficaram agitados, ó Que eu peguei Estamos mais quietos Calma, meu Já escondi lá Já escondi Já escondi Ó, meu Cheira minha mão, ó O quê? O que que tu quer? Ai, que fofo O que que foi? Você não quer que eu faça carinho nela? Você não quer que eu faça carinho nela? Hã? Pra que ciúme? Hã? Vão fechar? Vão fechar? Então é isso que eu tinha pra gostar pra vocês hoje Eu não podia deixar de vir compartilhar Olha aqui, ó Tem outra E essa vai ter filhotinho também Mel, não incomoda Tá aí, ó Olha, lá dentro fica mexendo O pelo fica mexendo lá dentro, ó Olha, eles estão bem agitados, ó Mel, o que tu tá fazendo aí embaixo da gaiola, Mel? O que tu tá fazendo aí embaixo? Hã? Não incomoda ela Ainda tá ansiosa Ainda tá ansiosa, ansiosa Porque a gente solta e ela fica correndo aí pelo Correndo pelo pátio Mas hoje não pode, né? Agora tem filhotinho e não dá Então tá bom Beijo, tchau, tchau Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje É isso que eu queria mostrar pra vocês